Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Descomplicando. Meu nome é Silvânio e hoje eu vou te mostrar como colocar botão inscreva-se personalizado em seus vídeos para o YouTube. Vai ser muito legal, eu vou te mostrar como colocar um botão animado inscreva-se em seus vídeos para você colocar aí em suas redes sociais. E eu vou te mostrar como fazer esse aqui, ó. Beleza? E o programa que nós vamos estar usando é o Camtasia Studio. Se você não tem esse programa, não se preocupe, porque só é você se inscrever aqui para você não perder os próximos vídeos, porque eu vou estar te ensinando mais vídeos sobre o mesmo assunto com outros programas, inclusive em alguns aplicativos no celular. Beleza? Então não perca, se inscreva agora e vamos aqui para a tela do computador para você pegar o passo a passo. Eu já tenho aqui um trecho de um vídeo e eu quero colocar o botão inscreva-se, mais ou menos, quando estiver aqui. O que é que eu tento fazer? Você vai, abre aí o YouTube. Abre o YouTube. E você vai pesquisar aqui no YouTube o seguinte, botão, botão, escreva, chroma key grátis. Você coloca aqui e aí vai aparecer alguns aqui. Você pode estar pegando algum desses aqui, tá bom? Agora nós vamos para cá, para a tela do computador, onde eu vou te mostrar como colocar. Importei o arquivo e vou arrastar colocando na parte de cima do vídeo. A parte que eu quero colocar, ó, aqui eu tenho, no arquivo aqui eu tenho, essa parte aqui, tenho essa aqui também, mas aqui eu quero colocar essa aqui, ó. Eu vou cortar aqui essa parte que eu não quero. Vou trazer para cá, ó. Vou selecionar o arquivo de novo, dar um S aqui, porque no Camtasia, você apertando a letra S, você consegue cortar. Vou deletar essa parte, e aqui é a parte que eu quero fazer o efeito. Então, preciso tirar essa tela verde. Para isso, você vem aqui em efeitos visuais, clicando com o botão esquerdo do mouse. E agora, nós vamos procurar esse efeito aqui, ó, remover uma cor. Pega ele e arrasta para cima do arquivo que tem a tela verde e solta. E apareceu aqui desse lado uma tela e aqui tem tolerância. Você vai pegar esse controle aqui e arrastar para frente um pouco. Você viu que sumiu a tela verde. Eu vou dar um play agora. É isso mesmo. Você pode perder a monetização. Agora, você é só posicionar onde você quer colocar o vídeo. Clicando com o botão esquerdo do mouse e arrastando e segurando. E quando um vídeo é excluído do seu jornal... E aí, professor? Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like. Comentário se tiver alguma dúvida. Se quiser agradecer também, fique à vontade. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!